E sabe o que o nosso convidado hoje cantava quando era muleque? Luiz Fabiano. É verdade. Eu queria que você recontasse o que você falou na tua apresentação no São Paulo. Quem que era o teu ídolo de muleque, Ferreirinha? Na apresentação eu contei que eu admirava muito o Luiz Fabiano. Alguns outros jogadores também, mas em especial o Luiz Fabiano. Lá no Grêmio, joguei com alguns jogadores que jogaram com ele. Estou contando também aqui agora. E eu perguntava sempre, e aí o Luiz Fabiano, como é que era? O Paulo Miranda, o pessoal lá corteia, perguntava. E o que os caras falavam? Era foda. Era chato. O Luciano e o Caleri são atacantes igual, na realidade, como era o Luiz Fabiano. Chato, dava dura pra caramba. Qual que é o Maimara no campo? Luiz Soares mais os dois. Cara, os dois são chatos. Tem até um lance engraçado agora com o Caleri. A gente se preparando pro jogo contra o Barcelona, no treino, assim, um dia antes. A gente saiu da pressão, né? Trabalho tático. E teve uma bola que eu driblei e não cruzei. Eu toquei pro Luciano que passou. Daí ele... Fui falar com ele, ele virou as costas e não falou comigo. Aí chegou no outro dia, né? Eu falei, pô, você não pode fazer isso comigo. Você tem que falar comigo. Não, não sei o quê. No jogo eu dê assistência pra ele. Aí eu falei, e aí? A gente tivesse falado. Ele falou, não, mas eu tenho que te cobrar pra isso, pra você me cruzar. O jogo lá é o Zubeldia, né? Isso, exatamente. Naquele mesmo jogo. O Zubeldia. É, exatamente. O Zubeldia estreando nesse jogo que você acabou de falar contra o Barcelona e o Guayaquil. A história do treino na véspera com o Caleri. Já estreia vencendo no Equador. Isso jamais havia acontecido com o São Paulo. Vencendo o Equador por uma competição sul-americana. E aí, não vai perder pro Águia e Marabá, né? Não vai, né? Invencibilidade. Até agora, eu tô dizendo isso porque, reforço, o programa tá sendo gravado antes de São Paulo e Águia e Marabá. Invencibilidade com grande maioria de vitórias. Por que que se deu essa transformação? Ah, mágica do futebol, né? Nem a gente sabe. Vamos dizer que a gente correu mais com o treinador que com o outro. Só que, às vezes, uma fala, um trabalho encaixa melhor e até agora a gente tá invicto. Já tem resenha boa dele ou não? Ainda não. Ah, conta. Ainda não. É um cara muito participativo nos treinos, né? Até o pessoal que jogou aqui. É difícil ver um treinador ali no jogo, no aquecimento, o treinador lá no campo participar do aquecimento, né? Ele é um cara que, no aquecimento do jogo, ele tá lá no campo, lá gritando, vamos São Paulo, vamos São Paulo. É um cara... E a gente, pô, é diferente isso, né? Porque um treinador tá no... Tem que entender em espanhol? Tá entendendo o meu oportuno? O Milton tá traduzindo pra nós. O Milton! Então... O Milton tá traduzindo. Tão ferrado. O Milton tá indo a partir pros rachões ou não? Não, não tá tendo rachão, não, mas... Mas os gols tão aumentando? Todo dia. Cada dia aumenta mais, né? Sem rachão, continua contando. Continua contando todo, né? Se você pudesse escolher, né? Por exemplo, você... Pô, joguei com o Soares e com o Caleri. Você preferia nascer na Argentina ou no Uruguai? É sacanagem com o Caleri, né? Peraí, pô! Vou defender o Caleri aqui, porque essa não tem lugar. Peraí, pô! E jogar com o Soares ou com o Luiz Sabiano? Quem que você preferia? Galera que eu falo, porque tá aí a atividade ainda, né? Bota mais um volante e faz os dois jogarem juntas, né, Luiz? Conta uma boa do Soares pra gente, vai. Ah, tem várias. É um cara extremamente profissional. É um cara que tirou nosso lanche na concentração. Tirou o lanche? Tirou, porque normalmente... Não sei se no Corinthians era assim, na época do Luiz, não sei. Na concentra, um dia antes do jogo, tem no lanche da noite, tem lá no Grêmio, tinha mini pizza, mini hambúrguer. Ele chegou, ele falou, não, tá errado isso aí, pode tirar. E tirou nosso lanche da noite. É mesmo? Era só fruta, só vitamina. Aí tirou o hambúrguer, tirou a mini pizza, tirou tudo. E nos treinos, assim... Não, nos treinos ele era fora de sério. Era um cara que se jogasse hoje, se deixasse ele treinar amanhã, ele treinava. Ele treinava muito e... E a gente viu, né, a campanha que ele fez individualmente. O Diego Souza contou aqui pra gente no resenha, né, que isso aconteceu também nos treinos. Às vezes ele pegava mascado na bola, tudo errado e tal, e dava certo, sempre dava certo. A gente vê ele no treino, assim, não é possível que esse cara joga bola, não é possível. Chegava no jogo, tudo dava certo. E era assim mesmo, bola batia na canela, no joelho, e tava na cara do gol e fazia o gol. E era só não tomar o café da noite, como é que eu não sabia disso? Eu tomou um monte de gol na carreira. Porra, louco. Eu sou juventude ainda, você enfrentou laterais de qualidade, zagueiros difíceis. Qual foi o que você mais, assim, pensou? Putz, eu vou ter que pegar esse cara de novo, o cara é chato, marca, dá pancada. Tem algum especial que você lembre? Eu falei, eu até tinha respondido essa pergunta em outro programa, eu vou voltar a repetir, não é puxando o saco nem nada, mas o Arboleda, agora tá do meu lado, mas quando eu joguei contra era o cara mais chato, assim, porque era um zagueiro muito inteligente e muito rápido também, né? E pra minha característica era mais complicado. E não é maldoso, né? Não, não é maldoso. Não bate, não... Chega junto, lê leitura de espaço. Isso aí são os piores, eu gostava dos maldosos. Os bonzinhos, assim, os caneludos. Você já tomou algum carrinho do Fagner? Já peguei. Ah, o Fagner... O Fagner, no último jogo que a gente quebrou o tabu ali, toquei uma bola, do nada ele pisou no meu pé, mas um pisão, tá aí depois... Sem querer, pô. É, depois, desculpa, desculpa. Vamos lá, Ferreninha. Primeira pergunta, tem que responder sem titubear. Ele nunca consegue me parar. Que marcador que não tem vida fácil com você? Hã? Ah, não tem problema, não. Um que você costuma se dar bem. Flamengo, lateral, esqueci o nome dele. Ayrton Lucas? Não, é do outro lado. Wesley? Varela. Varela, Varela. Varela. Ele sempre me dá trabalho. O contrário, um cara que você tem muita dificuldade pra passar por ele. Fagner. Ainda quero jogar com ele, aí de qualquer posição, independentemente da posição. Pode, eu vou abrir o leque, pode ser do mundo todo. O cara que você gostaria de jogar ao lado. Neymar. Ah, tá. Foi muito, mas ele joga ali no teu setor, hein, meu? Ah, ele é meia hoje, né? Foi muito bom ser dirigido por ele. Um treinador que você tenha um apreço especial. Renato. Renatão? Sim. E a quinta pergunta, ainda quero ser dirigido por ele. Dorival. Ah, saiu-se bem. É. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí